Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para a seguinte questão. As raízes da equação x²-14x mais 48 igual a zero expressam em centímetros as medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Nessas condições, determine a medida da hipotenusa e o perímetro desse triângulo retângulo. Vamos lá! Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos começar copiando aqui a equação que nós temos, uma equação polinomial do segundo grau. x²-14x mais 48 igual a zero. Nós sabemos que as raízes, isto é, as soluções dessa equação polinomial do segundo grau expressam em centímetros as medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Isto é, ao resolver essa equação polinomial do segundo grau, encontraremos duas soluções. Nós também podemos falar assim, encontraremos duas raízes. E essas soluções correspondem em centímetros as medidas dos catetos de um triângulo retângulo. O que a questão pede é a medida da hipotenusa e o perímetro desse tal triângulo retângulo. Então, seria bom que a gente conhecesse logo as medidas dos catetos. Para conhecê-las, a gente pode resolver a equação polinomial do segundo grau. Para tanto, a gente pode seguir o procedimento tradicional de determinar os coeficientes, calcular o valor do delta e, finalmente, utilizar a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, né? Se nós decidirmos tomar este caminho, vamos primeiro determinar A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Como ele não aparece aqui, nós podemos assumir que A vale 1. Aqui está, B corresponde ao coeficiente do termo em x, neste caso ele vale menos 14. C corresponde ao termo independente de x, neste caso ele vale 48. Em seguida, nós calculamos o valor do delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Nós fazemos assim, o delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Neste caso, ficamos com o seguinte, Já que B vale menos 14, eu vou colocar aqui menos 14 entre parênteses ao quadrado. Em seguida, temos menos 4, que multiplica o valor do A, que no caso é 1, e ainda devemos multiplicar pelo valor do C, que no caso é 48. Aqui está. Para seguir em frente, calculamos menos 14, assim, entre parênteses ao quadrado. Menos 14, assim, entre parênteses ao quadrado, é o mesmo que Menos 14 vezes menos 14. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 14 vezes 14 é 196. Quando o resultado é positivo, nós nem somos obrigados a escrever o sinal de mais. Podemos dizer que menos 14, assim, entre parênteses ao quadrado, dá 196. Eu vou colocar bem aqui. Prontinho. Agora eu vou apagar isso aqui. E vamos em frente. Menos 4 vezes 1. É menos 4. E a gente ainda deve multiplicar por 48. Ok. Vamos lá. Talvez você sinta vontade de fazer 196 menos 4, mas não deve, pois a prioridade é da multiplicação. Então, esse 196 aqui eu vou apenas repetir. Multiplicando menos 4 vezes 48, o que nós encontramos é menos 192. Então, podemos concluir que o valor de delta, neste caso, é 196 menos 192, isto é, neste caso, delta é igual a 4. O discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau vale 4. A partir daqui, o próximo passo seria utilizar a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela é assim. Para calcular os possíveis valores para x, a gente coloca aqui um traço de fração. No numerador, escrevemos o oposto do valor do b. Uma vez a gente vai fazer a conta com mais, outra vez a gente vai fazer a conta com menos. Em seguida, a gente coloca aqui a raiz quadrada do valor do delta. É por isso que a gente começa calculando logo o delta. E no denominador, temos o dobro do valor do a. No nosso caso, vai ficar da seguinte maneira. Vou colocar aqui o traço de fração. Vou começar agora escrevendo aqui o oposto do valor do b. Como o b vale menos 14, bom, o oposto de menos 14 é mais 14. Eu posso escrever apenas 14 assim mesmo. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Eu vou colocar aqui a raiz quadrada do delta. Bom, o delta aqui neste caso é igual a 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Aqui está. No denominador, temos o dobro do valor do a. Como neste caso o a vale 1, bom, o dobro de 1 é 2. Aqui está. Teremos duas soluções. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra eu vou chamar de x2. Uma quando aqui eu utilizar o sinal de mais e a outra quando eu utilizar o sinal de menos. Vejamos como vai ficar. 14 mais 2 é igual a 16. E 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, uma das soluções vale 8. Agora, 14 menos 2 é igual a 12. E 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, a outra solução é o número 6. Então, as raízes da equação x² menos 14x mais 48 igual a 0 são 8 e 6. Se você sabe fazer dessa maneira aqui, está ótimo. Então, você já sabe resolver uma equação polinomial do segundo grau. Porém, existe uma outra maneira mais rápida. Então, eu vou apagar a maior parte dessas coisas aqui e vou mostrar para você a maneira mais rápida. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar os passos que demos até chegar nas raízes, tá? Vamos lá. Que bom que você está interessado em descobrir como funciona essa outra maneira. Bom, ela funciona assim. A soma das raízes de uma equação polinomial do segundo grau pode ser dada por menos b sobre a. Exatamente. O oposto do valor do b dividido pelo valor do a. E o produto, isto é, o resultado da multiplicação das raízes de uma equação polinomial do segundo grau pode ser dado por c sobre a. Simples assim. Simples assim. Utilizando essas duas noções, podemos fazer testes e determinar quais são as soluções da equação polinomial do segundo grau que temos. Vejamos como as coisas vão ficar. No primeiro caso, da soma das raízes, ficaremos com o seguinte. Menos b. Bom, é o oposto do valor do b. O oposto de menos 14 é mais 14. Aqui está. Devemos dividir pelo valor do a, que neste caso é 1. Então, 14 dividido por 1. Ora, todo o número dividido por 1 é ele mesmo. Isso significa que a soma das raízes dessa equação polinomial do segundo grau é igual a 14. E o produto delas, o resultado da sua multiplicação? Bom, isso é dado por c sobre a. Neste caso, o c vale 48. Aqui está. E o a vale 1. Aqui está. 48 dividido por 1 é igual a 48. Isso aqui significa o seguinte. As raízes dessa equação polinomial do segundo grau são dois números que, quando os somamos, o resultado é 14. E já que seu produto é 48, isso significa que quando multiplicamos as raízes dessa equação polinomial do segundo grau, o resultado é 48. Então, basta pensar em dois números, cuja soma seja 14 e cujo produto seja 48. Se você estiver bem familiarizado com a tabuada, você vai lembrar que dois números que multiplicados dão 48, bom, esses números são 6 e 8. É claro que existem outros números que multiplicados dão 48, por exemplo, 4 e 12. Mas apenas 6 e 8 são os números que, quando multiplicados, dão como resultado 48 e, quando adicionados, dão como resultado 14. Isto é, 6 vezes 8 é 48 e 6 mais 8 é 14. Isso significa que 6 e 8 são as raízes dessa equação polinomial do segundo grau. Veja que esse processo para determinar as raízes de uma equação polinomial do segundo grau envolveu menos passos. Então, é bom conhecê-lo, pois, em alguns casos, nós podemos economizar tempo. Mas agora vamos em frente. As raízes, isto é, 6 e 8, expressam em centímetros as medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Vamos representá-lo aqui. Aqui está uma representação desse triângulo retângulo. Um dos catetos mede 6 centímetros e o outro mede 8 centímetros. Aplicando o teorema de Pitágoras, podemos determinar a medida da hipotenusa, cujo valor aqui eu vou indicar por y. De acordo com o teorema de Pitágoras, temos o seguinte. O quadrado da medida da hipotenusa será igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto mede 6, portanto 6² bem aqui, e o outro mede 8, portanto 8² bem aqui. Seguindo em frente, vamos determinar a medida da hipotenusa deste triângulo retângulo. 6² é 6 vezes 6, portanto igual a 36. 8² é 8 vezes 8, portanto igual a 64. Agora, 36 mais 64 é igual a 100. y corresponde à medida da hipotenusa de um triângulo retângulo. Logo, y aqui representa um número positivo. Qual é o número positivo que ao quadrado seja igual a 100? Bom, esse número é o número 10. 10² é igual a 100. Logo, y é igual a 10. Então, 10 centímetros é a medida da hipotenusa deste triângulo retângulo. A questão pede, determine a medida da hipotenusa. Podemos dizer que a hipotenusa mede 10 centímetros. Além disso, pede-se o perímetro deste triângulo retângulo. Bom, o perímetro corresponde à soma das medidas dos lados. Um lado mede 10 centímetros, outro mede 6 centímetros e outro mede 8 centímetros. 10 mais 6, 16. 16 mais 8, 24. Logo, o perímetro deste triângulo retângulo é de 24 centímetros. O perímetro é de 24 centímetros. Então, é isso aí. A hipotenusa do triângulo retângulo mede 10 centímetros e o seu perímetro é de 24 centímetros. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus